O Ministério da Saúde pediu um estudo que revelou que uma em cada 10 crianças brasileiras até 5 anos de idade está acima do peso. E com a pandemia essa situação ficou ainda pior. Agora muitos pais estão fazendo o que? Estão correndo atrás do prejuízo, colocando a criançada para correr, para fazer atividade, para nadar, seja o que for. Agora é preciso ter cuidado para não gerar estresse nas crianças e a alimentação. Estamos olhando também? É disso que a gente fala no quadro Saúde. Dá uma olhada. Dia de natação é só alegria para a criançada. Eu acho legal nadar. Eu espero muito pela natação, eu gosto muito. Os pais acompanham de perto a aula e não tem dúvidas que o esporte é fundamental na vida dos pequenos. Nasceu prematuro e aí tinha um probleminha no pulmão, então por questão de saúde a gente decidiu colocar ele na natação e foi excelente, assim, o desenvolvimento do pulmão em si e a questão de saúde é sensacional, né? E ele adora. Ele nada desde pequeno também, desde os dois anos. É por saúde, tá? Segurança em outros lugares que tem a água, né? E porque gosta também e faz bem fazer um esporte. Tem que fazer um esporte, né? Nesta academia em Curitiba, as turmas infantis estão cheias. A procura voltou com tudo, depois do fim das restrições por conta da pandemia. As crianças ficaram muito paradas e agora a gente vê essa procura aumentando, justamente porque as pessoas viram a importância da atividade física para a sua saúde, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para o retorno da vida ao normal. A atividade física é uma grande aliada no combate à obesidade infantil. Um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostrou que uma em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está com o peso acima do ideal. Os dados são de 2019, período antes da Covid-19. E por isso, esse médico destaca que o quadro hoje é ainda pior. Nós observamos que em muitas famílias a pandemia trouxe a obesidade junto, ou seja, as pessoas ficaram mais sedentárias, acabaram ficando confinadas e a alimentação era um dos únicos prazeres que se tinha para muitas dessas famílias. Ele explica que a obesidade acarreta vários problemas de saúde nas crianças, como alterações metabólicas, acúmulo de gordura no sangue e até hipertensão arterial e diabetes. O tratamento começa pela conscientização e educação da família como um todo. A alimentação deve ser saudável. A gente não deve fazer dietas altamente restritivas para a criança, mas colocar na alimentação dela o que é correto. Então, o balanço correto entre carboidratos, proteínas, gorduras, aquela entradinha famosa de um prato colorido com uma salada, um legume, uma verdura. E pra gastar calorias, as crianças têm que ir brincar, não é, galerinha? Tudo parece brincadeira, mas na verdade a gente tá aprendendo. É tudo na brincadeira, né? Comer é uma delícia, não pode se virar um vício. É um prazer que não pode se tornar um vício. Gente, vem cá, deixa eu falar com a minha amiga Moniquinha que já tá aqui.